Salve galera, Pocão aqui, papum do dia 1 aí do RMR das Américas, um RMR que foi ruim sim pro Brasil, mas calma, que também ainda não é farol vermelho, um baita farol amarelo, porque a gente não tem mais como ter a vaga Legend, né, então uma das vagas, na verdade a gente já tem duas vagas que não são brasileiras, mas a vaga Legend não tem mais como. A minha calma é porque o fato da gente perder essas duas vagas também ainda não vai pro farol vermelho, porque a gente ainda pode conseguir quatro vagas, né, a gente ainda deve pegar aí os times que não conseguirem essa vaga 3-0, talvez uma 9Z, uma Col, que vai pegar a Liquid provavelmente, então os times que caírem desse 2-0 ainda são times que dá pra gente sonhar com alguns brasileiros vencendo nas MD3, tá, então vamos ter calma, Apesar de que realmente foi um dia muito ruim, tá, então aí os resultados do dia, só faltando finalizar 0-0 e Isurus, tá, nesse momento que eu tô terminando esse vídeo, a 0-0 tá ganhando de 10 a 5 da Isurus, deve confirmar 0-0 esse favoritismo, a gente teve Fúria Imperial começando o dia muito bem, né, ganhando jogos tranquilos 16 a 2, a EG também ganhando um jogo tranquilo 16 a 2, e a Penha aí que é um time que a gente, como eu tô falando nos vídeos, tinha muita expectativa, já teve um jogo duro, porém ter jogo duro faz parte da MD1, o que importa é você ganhar essas MD1s, né, e nunca perder, a gente tem o exemplo da Europa da Faze, né, que acabou perdendo, é, desculpa, que acabou ganhando duas MD1s, bem difícil, todo mundo falando, ah, a Faze tá, tá mais ou menos, mas agora a Faze tá 2-0 aí, é, e tem muitas chances aí de conseguir, é, já a Vaga Legend, a Faze pega, por exemplo, a Sprout amanhã no MD3, então deve a Faze ganhar, então o importante é você passar, a Pen passou, qual, facilidade passou da TK, e aí um dos grandes jogos da 9Z, a 9Z virou pra cima da 0-0, a 9Z tava perdendo de 14 a 7 esse jogo contra a 0-0, e acabou virando o jogo, levou pra OT, é, virou o jogo no OT, a 9Z tá, ganhou da 0-0 Nation, um dos jogos que tava mais disputa, né, que você não sabia muito bem quem ia ganhar, deu 9Z, o outro jogo que também tava com uma boa disputa, o MIBR ganhou bem do plano, é, fez um bom jogo, né, a hora que teve ali, é, o momento de mais dificuldade, que talvez seria não ganhar o Pistol de TR, o MIBR ganhou o Pistol de TR, abriu um placar legal, e mesmo perdendo alguns armados seguidos, o MIBR conseguiu vencer um jogo importante, Liquid contra a Tionia, a Liquid também dominou o jogo, na segunda fase a gente teve já o grande primeiro back, que foi a derrota da FURIA pra EG, a EG é um grande time, a EG é um time que a gente tá, principalmente eu e o Gal que assistimos, estamos vendo aí a EG, é, numa cautela, que é uma equipe boa, tem que tomar cuidado, mas não é um time que é pra ganhar da FURIA, mesmo sendo numa MD1, é o que eu falei, não importa ser equilibrado, não importa quanto você vai sofrer, mais importa você ganhar ou perder, e pra FURIA já é um resultado que não é legal, né, a FURIA vai ter que agora obviamente ganhar a vaga do Major, que isso deve continuar normal, a FURIA é favoritíssima ainda a ganhar a vaga no Major, provavelmente até 3-1, então é isso que eu tô falando, de repente essa FURIA aí pega uma 9z, ou uma call, alguém que cai do 2-0, a gente ainda tem um brasileiro tirando mais uma vez um NA ali, vamos dizer, um NA, nesse caso do 9z é um SA, né, pra galera que quer times full brasileiro no Major, mas é uma derrota que já dói demais, é, outro momento é a 9z, né, a 9z com outra virada, a 9z tomou, é, da Imperial, né, o Ralf, a 9z começou de TR na NUC e tomou 13-2, então assim, fica um pouco naquele sentido de que, né, é, você não pode deixar escapar uma vitória dessa, pra quem não lembra de uma história, a PEN, no RMR passado, foi até o OT contra o MIBR na segunda rodada, perdeu de 25 a 22, se eu não me engano, esse 25 a 22 que a PEN perdeu, a PEN acabou não indo pro Major e o MIBR acabou classificando pro Major 3-0, então cara, você vê que um jogo, um jogo equilibrado pode mudar a tabela, pode mudar toda a sua história num RMR muito equilibrado, então assim, é um pouco inadmissível, né, essa derrota que a Imperial teve, mas também acredito que a Imperial continue com boas chances pro Major, porém, a Imperial ainda, é, se utilizando bem da CIDs, tá, pode aí, vamos dizer, é, ter um jogo legal, mas a gente já pode ter uma Imperial e 0-0 amanhã, então um desses times já vão pra 1-2, e aí você vai acabar pegando depois a uma ATK, algum dos times ali um pouquinho mais fracos, mas quando você tá 1-2, você não pode mais errar, e além de tudo, você vai ter que ir pro desempate, então não pode desperdiçar isso, infelizmente, a Imperial que teve o Fallen jogando hoje, inacreditável, FURIA também teve o SAFE jogando demais, mas ambos aí desperdiçaram, no caso da Imperial maior, porque virou 13 a 2, né, FURIA começou mal no jogo e é difícil, mas tá aí, né. Também tivemos aí Call e PEN, a Call dominante contra a PEN, então assim, é uma MD1, eu vou esperar um pouco mais pra falar, mas é duro, né, quando é a gente que ganha, é mais legal falar, né, a gente cita que é uma MD1 e blá blá blá, mas quando a gente ganha dá pra gente dar umas raipadas, quando a gente perde, a gente tem que citar que é uma MD1, claro, a Call não tá classificada ainda, mas dói um pouco, né, porque são nossos representantes aí a PEN e a FURIA que estavam com uma expectativa, pelo menos aí, de estar brigando aí, Imperial também, de estar brigando por esse 3-0. E aí a gente vai pra outra decepção, então, olha só quantas, né, que é o MIBR e Líquid, aí você vai falar, pô, pouca, como decepção, a Líquid é favoritíssima contra o MIBR, porém o MIBR teve muitas chances nesse jogo, né, o MIBR teve boas chances no jogo, virou um TR na Anciente 9x6, teve um momento de economia de CT, a Líquid virou o jogo, o MIBR mesmo assim teve um match point e desperdiçou, desperdiçou, infelizmente desperdício é o que eu falo, pode acabar mudando história. Pro MIBR, não tanto igual a Imperial, porque o MIBR deve pegar ATK amanhã no jogo 1, e aí é um jogo que o MIBR, né, tem favoritismo gigante de ganhar, mas é aquilo lá, cara, são quatro jogos que doem demais, então por isso que o dia doeu muito pro brasileiro, né. Pra terminar, a gente teve a Nauz ganhando da Infinity, a Infinity, como eu falei lá no Guia, é um time que vai pegar muita experiência, um jogo que era, pra mim, o grande jogo pra Arctic, né, um dos grandes jogos da Arctic, eu não acho que a Arctic e a ATK vão chegar no Major, mas eu esperava, né, importante pra Arctic ganhar esse jogo, ter mais um dia de uma MD1, e mais uma vez, né, até na disputa, fora Major, né, mas numa disputa de crescimento ali, a gente teve a Arctic perdendo também pra um time da N.A., e o plano ganhou da Team One, né, da Los Grands, Los One, o plano ganhou bem, aí, uma boa vitória na Inferno, então legal também pro plano, mas o plano, lembrando que tem uma CID baixa, e aí com a derrota da Fúria, devemos ter plano e Fúria, ou plano Imperial, dependendo de quem ganhar entre 0-0 e Zuros. Então, galera, é isso, o que fica pra hoje é, tivemos, desperdiçamos boas chances, tivemos upstats que não poderíamos ter, e fica um sinal amarelo. Por que que não fica vermelho ainda, pô, cão, pô, está passando pano? Não, não estou passando pano, não, é duro, a gente já não tem um time brasileiro na segunda fase, de seis vagas, duas já não são nossas, mas a gente vai ter muito confronto entre brasileiro, e muito brasileiro pegando Nauz, ATK, então, assim, a gente ainda vai ter, lembra, tá, galera, qual o líquido, 9Z e EG, dois vão passar, realmente é ruim, mas dois vão cair, dois vão jogar com a gente no MD3, então a gente vai ter chance aí, de novo, de tirar dois desses times aí, e agora no MD3, e espero que a gente consiga, para ainda, quem sabe, levar quatro brasileiros. Para quem está no drama total, vai passar dois brasileiros, um brasileiro é muito difícil, que a gente tenha menos de dois brasileiros, tá, galera? Dois brasileiros já seria uma coisa bem desastrosa ali, que no caso seria a 9Z e a Col, ou a EG, Col, EG, Col, 9Z e Liquid, os dois que perderem no 2-0, ainda eliminarem, e ainda tirarem e garantirem vaga no 2-1, ou no 2-2, né? Mas, mesmo que Liquid, Col, 9Z e EG garantam vaga, a gente tem no mínimo aí dois brasileiros, o que já seria ruim para mim, eu estou esperando pelo menos três, não sei o que você está esperando, tamo junto. Ai, ai, vamos lá. E aí, vamos lá.